Uma coisa, o que é que estás à espera para este ano? Este ano é com os anos anterior. Estou ansiosa para encontrar os meus amigos, para conhecer coisas novas no que toca a cultura pop e para andar para ir com os meus cossos. Diz-me uma coisa, tu vieste o ano passado? Sim, em 12 anos. Vieste com o mesmo outfit? Não, vi sempre com coisas diferentes. Qual é a tua paixão aqui no Comic Con? Em primeiro lugar, posso play. E depois, mais de 5 filmes e 6 Game of Thrones. Boa, ok.